Música Cerca de 180 adolescentes de 16 unidades da Fundação de Atendimento Socioeducativo entre Internação e Semiliberdade participam ao longo desta quinta-feira da segunda edição dos Jogos Intercases no Ginásio Gigantinho em Porto Alegre. A abertura do evento esportivo contou com um desfile das delegações e uma homenagem aos três servidores mais antigos da instituição. Esse momento não é apenas para o esporte, não é apenas para a disputa, que é de saber quem vai sair melhor, quem vai fazer melhor. Deve ser também um momento de solidariedade, de convivência e de aprendizado, de relações interpessoais e, acima de tudo, eu acho que todos têm que adquirir a confiança e adquirir a responsabilidade que pesa sobre cada um e de todos nós. Ao longo do dia, diversas modalidades estarão em disputa, entre futsal, tênis de mesa, xadrez e mini rústica. Nós mantemos em todas as nossas unidades oficinas esportivas. Nós temos oficina de futebol de salão, oficina de xadrez, oficina de vôleibol e o esporte coletivo traz relação de respeito, de poder saber que uma atividade como essa não é uma atividade de disputa, mas uma atividade de confraternização. Portanto, reunir hoje aqui em Porto Alegre todas as unidades do estado do Rio Grande do Sul efetivamente é um desafio. Nós já realizamos os jogos ano passado, foi com absoluto êxito e acreditamos efetivamente que essas oportunidades é que possam efetivamente resgatar o nosso adolescente em conflito com a lei para construir a sua vida pelo lado do bem.